Beleza, beleza, o título deve ser DCS H64D JTAC diurno, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior pessoal, vamos usar o JTAC aqui com H64, o Matt Agram fez uma atualização e nos deu uma dica, por isso acompanha aí, o vídeo anterior ficou mais longo, esse aqui eu vou deixar ele mais curto por você pessoal, deixa eu decolar rapidinho aqui, bora lá. Vamos voar, vamos voar, vamos pegar uma velocidade aqui, beleza, estamos aqui no mapa do Cálcuso diurno, durante o dia, são 9 horas e 1 minuto, deixa eu acelerar aqui pessoal, é voar de dia também tem aquele gostinho de passar entre as águas né, deixa eu acelerar, deixa eu acelerar, se não voar rente aqui no Cálcuso não tem graça pessoal. Beleza, tá tudo ok, o nosso rádio tá configurado no preset 121, vamos adiantar os negócios aqui, tem alguém em casa? Beleza, pera aí pessoal, só chegar no waypoint ali, se a gente não dá uma voltinha aqui e não tem graça viu, é, os vídeos do Matthew Egg né, ele já tá lá no finalzinho só, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, se não voar aqui não tem graça viu, ah. Pera aí, só me aproximar ali, beleza. Beleza. Aí, foi rapidinho. É isso aí, pronto, já chegamos. E rápido né? Só passar para o banco da frente ali, pera aí, só tirar isso aqui, se não eu faço besteira. Vamos passar para o banco do atirador lá. CTRL V. CTRL V. Beleza. Um pouquinho para a esquerda. Ops. Tô indo rápido demais, pera aí, vamos parar aqui. E já aproveitar e pegar uma altitude. Vamos tirar esse trem da cara, o vídeo vai ser rápido pessoal. É, vamos continuar com o rádio. Beleza, 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 vamos pegar as coordenadas ali, pera aí. Uai, é a mesma? Haha, é o vídeo, é o mesmo vídeo. Ai ai ai, deixa eu apagar isso aqui pessoal, para não passar vergonha. Então, as coordenadas do JTS, letra C, letra K, é 649972, tá certo? Letra C, letra K, 649972. Beleza, vamos continuar. Ops. Esse aqui sai, CTRL X. 1, 2, 3, NA, 60 feet, MSL, armoured vehicles, Charlie, Kilo, 6, 4, 9, 9, 7, 2, no mark, 0, east, 500 meters, troops in contact, egress east. Ops. Ops. Ajudando para fazer perguntas e mais para a cumprir. É mesmo? Ops. Ops. Ajudando para fazer perguntas. Ajudando o Hellfire. Ops. 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 Que não vai falar com ele Vai ser com Ele confirmar se o alvo for destruído Pois bem, armamento ligado Está habilitado Vamos fazer do mesmo jeito Vamos criar um waypoint Para as coordenadas que ele passou Vamos em point ADD WP WP Dá enter Vamos dar um nome para ele Que são essas três asterias Beleza Vamos trocar as coordenadas Espera aí, só pegar as coordenadas Espera aí Vamos na setinha Essa coordenada aqui É onde a aeronave está agora Tanto é que a grade ali é CL E a grade que o JTAC passou É CK Vamos apagar ali CLCK Nesses números aqui Você vai colocar um zero no quarto dígito E no último dígito Então é 649 649 0 972 0 E reza para dar certo Ó, deu certo Ó, deu certo De boa Vamos tirar esse painel aqui Vamos aproveitar que já está aqui Em point Vem em Coordenadas WP Aqui ó O 06 Que a gente criou Deixa eu ver Se ele vai direto Para lá Se eu colocar Slave Beleza Ele foi direto Só que Se você colocar As informações No HUD Na cara É Aqui Eu não tenho A informação De distância Né No vídeo No vídeo do Matt Ele é malo Ele já estava Próximo do alvo Eu não estou Então eu vou ter De pegar as informações De distância Pera aí pessoal Beber uma água Seria bom Vamos criar uma rota Direta Que aí eu tenho A distância Do waypoint É Rota Direto De Já que a gente Criou O W06 Vai colocar W 06 E dá enter Sai da rota Aqui ó 1104 11.4 km Mas se você quiser Colocar isso no HUD Aqui ó 1104 É Vamos navegar Lá para a direção Pera aí Está faltando uma coisa Seu CTRL V Vamos virar um pouquinho Para a esquerda 1104 É a nossa distância Eu falei que tinha Outras maneiras De fazer isso No vídeo anterior Né Vamos acelerar Um pouquinho Beleza Beleza Só diminuir A distância Então 11 0 11 km Eu tenho que ficar Com mais ou menos 8 Você quer ver uma coisa? É Durante o dia A gente pode fazer isso A noite Você não enxerga Nada Beleza Vamos dar uma olhada Num alvo Vamos lá Alvo 1 Alvo 2 E JTAC Pegou? 10 km Ao trem de novo Aqui ó Parece que eles passam No mesmo horário Tanto faz de noite Como de dia Ei Goiás 9 km Só tirar a estacada Aqui Peraí Ó os trens aí Piuí Criança é foda Né 9.2 Vamos diminuir Aqui a velocidade 8.8 Vamos parar Beleza Vamos tirar esse Rode aqui da carga Não precisa dele Enquanto isso O piloto aí Está estabilizando A aeronave E já foi o que? Quantos minutos? Ih Já foi uns 10 minutos O outro Acho O anterior Acho que foi uns 30 Vamos colocar aqui Em TV Ah Como que eu falei TV é O sensor Vai mais longe Aqui ó Estou baixo Vou tentar subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos continuar com o rádio Não Já está tudo ok Só atirar E aguardar ele confirmar É Beleza Tá vendo Esse pontinho preto ali Vamos tirar A trava aqui Vamos dar os uns O máximo Que irá ler Trazer Aí ó O que eu falei O sensor de TV É outra coisa né Mas como é que eu faço Passa isso à noite Vamos pegar o da direita Primeiro Só centralizar Isso aqui Trocando de sensor Travado 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 Lá vai Liberado Foi Olha lá O sensor saindo Do lugar Fazer o que né Problema não Trava de novo Enquanto isso O misto está no ar Ele sobe Depois desce Agora sim Olha lá Ainda mesmo assim Tá deslocando Tô achando Tô achando Cadê o outro alvo Cadê o outro alvo Ele estava À esquerda Deve ter corrido Olha lá Vamos dar um zoom Z Ih Vai morrer de frente Com o tesouro Travou Laser Quando ele atingir O alvo JTAC Vai confirmar Estamos a 8 km Quanto mais longe Melhor Foi Olha lá O sensor se movimentando Aí Gói Ai Pega ele de frente 15 para o impacto Olha que eu tô desalinhado Aqui ó Olha o tanto Que eu tô torto Olha onde tá o alvo Aqui Ai 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 Facil Né pessoal É O Beti Agne É amigão Nosso Ele sempre dá Umas dicas Pra nós Deu pra pegar aí Pessoal Aí Nem precisa de óculos E visão notoral Formar céu Lá no No horizonte A 8 km Também né É só desligar É só desligar esse aqui Deixa eu ver Desliga esse aqui Beleza Opa Pera aí Só desligar o Tad aqui Tad desligado Agora sim Beleza Vamos dar uma voltinha aqui Agora vamos pro waypoint Point 1 Rota Direto Point W01 W E a luz Tá batendo aqui Agora 01 Vamos voltar pra lá Olha lá Lógico que não vou navegar Até lá Né pessoal Pera aí Só virar aqui Só pra assumir o comando Ali Deu pra pegar aí pessoal JTAC Diurno Só trocar de piloto aqui Pera aí pessoal Bora lá Deixa eu trocar Beleza DCS H64D JTAC Diurno O vídeo anterior Eu mostrei Eu mostrei Um vídeo noturno É diferente do vídeo Do Matt Yag Né pessoal Por menos esse ficou mais curto Tem menos de 20 minutos Naquela esqueminha pessoal Se o vídeo for útil Não esqueça de compartilhar o vídeo E se der Dá um joinha aí Dá uma força pro canal Pera aí Pera aí Só deixa eu Pega o negócio aqui Pera aí É o Matt Yagrin Disse que tinha uma atualização Quanto a isso Beleza Tá travado Mas ele tá ganhando altitude 90 300 Exato Tá ganhando altitude Mas pra mim não é alguma coisa Naquela esquema pessoal Não esqueça de compartilhar o vídeo Se for útil Dá um joinha aí Pra dar uma força pro canal JTAC Com H64D Valeu Fui Fui